O capitão do povo, cumprimentando a parecida de Goiânia, obrigado Jair Messias Bolsonaro Tendo apoio ao nosso próximo prefeito, o professor Alcides Ele que vem apoiando o nosso próximo prefeito, o 22, o professor Alcides Obrigado a parecida, obrigado capitão Junto com o nosso próximo prefeito, o professor Alcides Já se faz presente também, o nosso próximo prefeito, o professor Alcides Junto com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Obrigado a parecida de Goiânia Vamos dar início a essa grande carlinheta da vitória Essa carlinheta, o nosso próximo prefeito, o professor Alcides Pode entrar em seus erítulos Vamos dar início a essa grande carlinheta E cober as ruas e a parecida de Goiânia Um ventinho de Goiânia Obrigado a todos